É o vivo pro mundo inteiro, celulares e braços erguidos, atenção aí, vamos dançar, balança o braço e faz barulho aí! Cuiabano Limar Cuiabano Limar Cuiabano Limar Cuiabano Limar Eu quero dizer o seguinte, vocês fizeram, fazem e sempre vão fazer a diferença nesse evento, esse evento não vive de uma pessoa só, como essa dupla vive de um público que ovaciona e ama os dois, Itumbiara, Goiás e a cidade deles. Desde 2006, no primeiro Caldas Country Show, oito anos consecutivos, porque eles amam tocar nesse evento, eles tem a cara desse evento, joga energia pra Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, GBM Promoções, Audio Mix, JTM Promoções, Som Livre, TV Anguera, trazendo nesse palco, Jorge! 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 Jorge Matheus do Caldas Country 2013! Tem no doce! Tem no doce! So, 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 so! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Me perco nessa estrada, eu não aguento Pra tirar o pé do chão, ei! Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração, sem você do lado Essa vez tudo é real, não é de fantasia Sabe pra quê? É um pedaço do meu pé Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração, sem você do lado Essa vez tudo é real, não é de fantasia Sabe pra quê? Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração, sem você E dessa vez tudo é real, não é de fantasia E dessa vez tudo é real, não é de fantasia E dessa vez tudo é real, não é de fantasia Presente grito Eu já fiz de tudo Bandei rosas Falei Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Eu sou parte de cobras E quando houver razão eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar Por que não te Tá na chuva, Lini Vamos te esperar, mas o tempo que for Deixe bem guardado este nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você Bater as suas asas pra longe de mim Vai só pra ver você voltar Tô na defesa e dá me dizer Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe Vai só pra ver você voltar Toda dependida me dizer Eu quero sim Eu já fiz de tudo Pra te convencer Bandei rosas vermelhas Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Não, não, não Ao Distrito Federal E quando houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar Por que não te esqueço Vou te esperar, mas o tempo que for Deixe bem guardado este nosso amor Sei que eu Bater Mas só pra ver você voltar Toda dependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe Bem longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda dependida me dizer Amor, te quero sim 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 Obrigado Tá feliz, hein, Cruzeires Sarinha 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 Eu sonhei com você Eu quero me deitar O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo que eu preciso E amanhã tudo pode arrenar Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem contigo Se você vem contigo Eu não choro mais Lê, 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 lê Hoje a nossa vida, e amanhã tudo pode anoitecer Se você vem com essa, eu não choro mais Mais, 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 mais Só de meu pé, manhã Só de meu pé, menino Algebou, foi Você não sabe o que é amor, nem tampouco o paixão Se soubesse verdade, não maltratava meu coração Mas o vegasco que vai de boca em boca por aí E chupa todo meu amor e quando enjou E agora, menina E agora não tô mais rosto a estar reunendo Procure logo um novo alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Busque uma vida de aventuras Oh, beija-flor! Vai dar seu calor pra um pouco Sai da minha vida Busque um novo amor, você não Boa, beija-flor! Você não vai mais sugar do meu amor E vai sentir o amado de outras bocas E bate na palma da mão em cima Veja o Pátio Silveira Reféns, Fácula Reféns, Jorge Matheus, São Paulo Pátio Silveira Quase que acabo com a minha adovernada Você me pôde ao ver Por quê? Me deixei somente na você Tudo que eu podia eu tentei fazer Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor E acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não se mata do coração Diz que não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Você não sabe o que é amor Não vou ficar na solidão de mão em mão Você não sabe o que é amor 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 Muito obrigado, cão das normas Muito obrigado pelos presentes Vamos ver se daqui pro final do show A gente consegue atender os pedidos de vocês aí Esses eventos assim com muita gente São mais complicados Mas de qualquer forma a gente tenta pelo menos A gente consegue atender os pedidos de vocês aí Como é que é? Não para de chover Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras Nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Irmã com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do seu amor Eu preciso do sal pra lembrar Falta de carinho Falta de carinho Falta de carinho E marcou nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero ser seu homem 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 Continuamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me enroer Quando o amor invade, é sempre natural Bater dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu, me hipnotizou Eu me apaixonei e a cabeça meou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade Eu sigo de amor E todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade, é sempre natural Bater dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu, me hipnotizou Eu me apaixonei e a cabeça meou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade E todo mundo sabe E todo mundo sabe Todo mundo sabe Você me apaixonei e a cabeça meia Você me seduziu, me hipnotizou Eu sigo de amor Eu sigo de amor Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Muito obrigado Eu e meu parceiro A gente queria agradecer muito Tirando aquela goianada Que a gente sabe que tá aí Tem gente do Brasil inteiro aí Hoje Gente conhecida nossa Gente que acompanha a gente Vieram conhecer Goiás Muitas, muitas pessoas Né, Mari Né, a Renata Blanco A outra moça que veio ali de Chapecó Quando vai sair de casa Falando Vou lá em Caldas Novas Pra assistir o show do Jorge Matheus Ou de todos os artistas que estão lá Muita gente fala assim Cê é louca Cê é doida Vai fazer o que lá Deixa o povo falar que cê é doida, Mariana Deixa falar, Mariana O problema é só seu e meu Assim Uh, velho E aí Um abraço pra dupla Gustavo e Sandini Como é que eu faço pra escolher quem eu danço? Tem cinco pessoas me pedindo Como é que eu faço pra ser justo com um E não ser com o outro? Não danço com ninguém E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo teu rosto Dá um gosto de pensar Eu vou ser com você Eu vou ser o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando Fala que tá namorando Em casa A semana que vem Deixa o povo Fala Eu quero ser com você Eu quero ser lembrado com você Só com você Isso não é problema de ninguém Mas pra deixar acontecer A pena tem que valer A pena tem que valer Tem que ser com você E nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo teu rosto Dá um gosto de pensar Eu vou ser o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando Em casa A semana que vem Deixa o povo Fala F 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 Eu quero ser lembrado com você Só com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Acontece o que acontecer Eu não desisto de você Tanto faz se o mundo desabar Se foi bom um dia vai voltar Voltar pra mim Eu tenho um dicionário de defeito Desculpe amor, esse é meu jeito Esse é o jeito meu Sem pensar me deixou aqui Pra pensar no que te faz feliz Te faz sorrir Se não sou eu quem vai ser Se não sou eu quem vai ser Se não sou eu quem vai ser A meia-noite ou quatro horas da manhã Eu vou te encontrar Na área em que você Na área em que você me chamar Eu tenho um dicionário de defeito Desculpe amor, esse é meu jeito Desculpe amor, esse é meu jeito Esse é o jeito meu Sem pensar me deixou Sem pensar me deixou E se não sou eu quem vai ser E se você ligar Eu corro pra atender A meia-noite ou quatro horas da manhã Eu vou te encontrar A meia-noite ou quatro horas da manhã A meia-noite ou quatro horas da manhã A meia-noite ou quatro horas da manhã Eu vou, eu vou Na hora em que você Na hora em que você Na hora em que você Vixe mais Eu vou Eu vou Na hora em que você Muito obrigado Essa música é nova Essa música que é do Mateuzinho Do Mateus Cauã Que tá aqui Não sei aonde Mas tá por aí Manda um abraço especial pro fã clube Logo De Betim, Minas Gerais Tava lá semana passada No Mag Space ou não? Cês tavam lá? Cês torcem pra qual time, meu? Ah, tá Se fosse pro outro Se fosse, tu ia me trazer, né? Vai, vai! Tô Tô sentando o vovô aí também Do Ceará aí, ó Eu vou Pra onde foi você foi Foi seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim Eu vou Não achei outra flor Com a beleza e a flor E tem você pra mim E é só teu, meu Deus Fez a terra e o céu Fez o seu E fez só pra te amar Che, 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 que é teu, meu Sou o seu doibir Te esperando aqui Lá pra te beijar Canta, caldas, caldas E te levando, amor Você vai me amar Meu coração é negador Já tô te levando Você vai me amar Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Saia de boa aí, gente Fala-na-na-na-na-na-na-na-na Eu não achei outra cor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Ei, Deus Fez a terra e o céu Fez você e o seu mel Que me fez só pra te amar Eu sou o seu doibir Esperando aqui, só pra te beijar Meu coração é regador de amor Te reclamo, amor, você vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo, amor, você vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo, amor, você vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo, amor, você vai me amar Oh, 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 oh Cape xaba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, gente, vocês decidem Vocês vão me dar o urso ou não vai Porque o bicho está pesado Está molhado ainda Oh Você é amigo da Pathy? Eu também Que velho Dá pra pensar Ajuda aqui Te escolhi, você me escolheu Tá escancarado e vai negar O cachorro pode deixar que nós é muito parecido Que é quando os olhos se passam E vejo a multidão Quando a gente se esvara Andando em nova direção Quando o inscretão Vai ficando E aí, Jaé Amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão E o meu tá dando o sinal Que tá querendo te amar Dá pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu Eu sei Tá escancarado e vai negar pro coração Que você tá com sintomas paixão Que é quando os olhos se passam E vejo a multidão Quando a gente se esvara Andando em qualquer direção E vou Quando o inscretamente A gente vai E a missão Vai ficando Vão Vai ficando Não é ficando Vão Vai ficando É hora De te entregar Amor não espera Só deixa o tempo E fica pro coração A missão E o meu tá dando o sinal Que tá querendo te amar E aí já é a hora de te entregar Mas amor não espera, só deixa o tempo E fica pro coração a missão E o meu tá dando sinal Que tá querendo te amar E o meu tá dando sinal E o meu tá dando sinal Que tá querendo te amar Que tá querendo te amar Que tá querendo te amar Muito obrigado. Santa Guitéria, Ceará. Ih, se a gente é um atleticano, ele me bate. Oi, irmão, fala aí. Tudo certinho. Eu já volto, já volto, eu já volto. Foi o que o Lago eu meti? Daqui a pouco eu jogo a toalha também. A toalhinha, não a toalhona. Foi o que o Lago eu meti? É isso aí. É isso aí. Não, não. Então, você vai ter a minha mão. Se inscreva. 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 Você já da sua, Mário Ei, mas Pessoal vai no salão, faz da chapinha E molha o cabelo Não tem problema não Meu amor Como é que a gente faz? Oi 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 Aô Lavras, Minas Gerais, um abraço Cadê? Toca aí, safoneiro Oi Oi, meu Deus Como esquecer Aô, Espírito Santo Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver E hoje eu quero te ver Pra me entregar De novo ver se eu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Oh, eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Oh, eu quero De novo ver se eu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Oh, eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Um abraço pro estado do Pará Tem vários representantes aqui hoje Nessa noite Santa Catarina Aô, bomba Chapecoense Capixaba Onde esquecer O beijo que você me deu Nem sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Meu amor Mineirinha de Betinho Oh, eu quero De novo ver se eu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Oh, eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Oh, eu quero De novo ver se eu muito gostoso Do jeito que você faz é... Aô, tá chegando no Bahia Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Iê, 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 iê Iê, 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 iê Mar Ribeiro Aline Hester Marco Barraço Ó, gente Faz pressão psicológica assim não Niminho, olha Eu sei que você andou longe Mas tem hora que eu não consigo resolver O problema de todo mundo Por mais que a gente tente Ei Eu vou descer Só se eu desci aí Facilita a minha vida Como é que eu faço pra te dar um abraço? Só se eu for Não tem jeito de eu passar todo mundo pra cá também Senão o povo fica bravo comigo Calma, calma Vamos ter paciência Que no final tudo dá certo Guarapuava, Paraná Logo eu Assim São Luís do Maranhão Vamos estar lá em Primeiro de dezembro Se Deus quiser mais uma vez Calma, calma Calma, calma Terba E Descats Pelêm Tive, já quis me ver Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Que você me mostrava Logo eu que nem pensava Eu não te imaginava Te mereci E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida é com você Com você Com você Com você Que não fez um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não te imaginava Eu não te imaginava Te mereci E agora sou o dono desse amor Eu não te imaginava Te mereci E agora sou o dono desse amor Eu quem quero saber Eu só preciso viver O resto dessa vida é com você E aí Imagina O resto dessa vida é com você Eita, Nadinha Eita, Nadinha Eita, Nadinha Te quero, te amo Mas onde está você? Beijo pra Farsos, Minas Gerais Eu acho que eu estou gostando muito Segura com a caseira, manda aí pra mim Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando Mas você não percebe, não, não E me diz uma história, diz qualquer coisa Mas fala comigo, mas soube tua voz De olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto A minha vida mudou O que eu mais queria, mas como se trocou Queria te dizer assim Mas onde está você? Quando eu te chamo Queria te dizer Mas onde está você? Quando eu te chamo Quê lembrou? Lê, 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 lê... Amém. 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 Ele não valeu. Camacá! Camacá é um filho! Muito obrigado. A moça que está em pé!? Eu me sinto tão poderoso que esse pano na mão vai descer assim... Não é pra mim, é só por causa do pano. Pega, meu bem. Nossa Senhora. Vamos chamar pra cantar aqui com nós do palco. Matheus Calan! Oi, Matheus! Calan e Matheus, Matheus Calan! Oi, Carlos Caldre! Aô! E aí, gente? Tudo certo? E aí, Chará? A primeira vez que esse grande evento de nível... O maior festival do Brasil, como diz o Cuiabano Lima, teve uma música oficial, foram esses meninos que lançaram a música. Verdade. Como é que é? Dá um inventório aí. Mas que lugar é esse eu vi? Eu vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar. O caudascauta é explosão e o bicho vai pegar. Mas que lugar é esse eu vim aqui pra conhecer um paraíso? Eu vou te dar o meu conselho, ela que vai rolar. O caudascauta é explosão e o bicho vai pegar. O caudascauta é sempre explosão, né? Com chuva ou sempre que o povo aqui é doce, mas não derreca na chuva. Ó, a gente foi muito feliz de poder subir nesse palco novamente. Onde foi tudo começou na nossa carreira. Onde a gente fez essa música que chama Até o Amanhecer. E hoje tá subindo aqui com o Jorge Matheus. É mais uma honra, mais um prazer. Eu lembro que em 2010 a gente subiu aqui, rapaz, hein? Dois meninos novinhos pra participar com o Jorge Matheus aqui. Tremendudo! Tamo repetindo. Tamo igual aos pulseiros, tá igual hoje, hein? Vamos cantar essa moda aqui que a gente gravou junto? Vamo lá! Sabe cantar ajuda aí agora o P. Assim, hein! Tua! Vota com o doce, com o tri! Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te pede de estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Vejo você distante no mundo Paralelo ao meu Oh, 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 oh E nem sei se eu, seus planos ainda São os mesmos que o seu E o que te impede de estar aqui no caso que eu vim Pra não passar na hora de dizer que me Pede esse medo e vem correndo me chamar de amor E vem da minha flor Esquece tudo e vem sem medo bem, sem medo bem Pede esse medo e vem correndo me chamar de amor E vem da minha flor Esquece tudo e vem sem medo bem, sem medo bem Vem e vem sem medo bem, sem medo bem Deixo você distante em um mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda São os mesmos que os seus E o que te impede de estar aqui Já não passa na hora de dizer É desse medo e vem correndo Me chama de amor Me beija minha flor Me beija minha flor Sem medo, vem, sem medo, vem É desse medo e vem correndo Me chama de amor Me beija minha flor Me beija minha flor Sem medo, vem É desse medo e vem correndo Me chama de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem E não se lembra Eu... Matheus e Cacifo, Tirol, meu Deus, do Palácio e do Senhor. Olha o Pó das Caltri! Olha o Pó das Caltri! Olha o Pó das Caltri! Beijo pra Aquecer, pra Angélica, lá de Cachoeira, da Primerinha, do Cachoeira. Obrigado, Jorginho, mais uma vez. Olha o Pó das Caltri! Obrigado, Jorginho! Obrigado, Jorginho! Vocês já vão embora? Ué! Vai não! Aqui, ó! Mandar um abraço pro Cavalo! Olha o Chifo! Vai no Cavalinho! Vai, 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 vai! Vai no Cavalinho! Vai, vai, vai! Valeu, Jorginho! Obrigado! Obrigado, Jorginho! Valeu, Jorginho! Você quer de volta também a sua cara de cavalo? Valeu, Xará! Valeu, banda! Valeu, valeu! Obrigado! Eu me divirto bastante! Não é só trabalho, né? De quem que é? De vocês mesmo? Pega aí, filho! Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Espírito Santo que tá aí! Inesquecível foi o seu olhar! Meu coração só quer você pra amar! Que imprevisível é o seu jeito de ser! Eu sei você não dá pra imaginar! Eu quero você destruindo os meus sentidos! Revelando os motivos do meu pensamento! Eu quero você! Eu quero você destruindo os meus sentidos! Eu quero você destruindo os meus sentidos! Web fazendo os caminhos! No braço não meu corpo! Vai bobo! Eu quero ser eu só! Eu quero ser teu ar! Tua respiração! A fonte desse amor Veio no seu olhar Direto pro coração Eu quero você descobrir os meus sentidos Revelando os motivos do meu pensamento Eu quero ser seus mandatos envolvidos Refazendo o caminho No nosso momento Eu quero ser teu sal Eu quero ser teu ar O ar de inspiração A fonte desse amor Veio no seu olhar Direto pro coração Eu quero ser teu sol Eu quero ser teu ar O ar de inspiração A fonte desse amor Veio no seu olhar Direto pro coração A fonte desse amor Veio no seu olhar Direto pro coração O ar de inspiração O ar de inspiração O ar de inspiração Eu quero ser teu ar O ar de inspiração acesso de sempre. Agradecer mais uma vez ao pessoal que veio de outros estados do Brasil. Será que a gente acha uma pessoa de cada estado aí? Acha, acha, né? Mas tem que procurá-la. A Prefeitura Municipal, Prefeito Evandro Magal, parabéns à primeira Prefeitura, ao Estado de Goiás e ao próprio evento que esse ano, não sei se vocês perceberam que a cidade tá bem mais ventadinha, não tem coisas, outras coisas acontecendo, que afinal de contas, Caldas Novas é uma cidade familiar, sempre foi. E não é o evento do Caldas Caldo que vai mudar essa característica da cidade. Pelo contrário, a gente tem que agregar sempre. Então, parabéns à Prefeitura, ao Governo do Estado, ao Fernandão da GBM. Mandar um abraço pro Marquinhos, deputado federal, deputado federal Magno da Comofato, ao de Roma, Leandro Garcia, ao Estúdio Tour, às parcerias, se produz, duas polegadas, mandar um abraço pra dona Lourdes, mãe do Fernando Clemente, do William Clemente, dos Clemente, tudo. E Valdajá de Clemente, também. Lá de Uberlândia, Minas Gerais. Ah, tem Mineiro de Berlândia, tem Goiás de Tumbiá, Goiatuba, Rio de Janeiro, de Acaí. Tem, tem Capixá, Tem, tem Cearense, Pernambucano, Paraense, Mineiro, Carioca, Baiano. Tem Baiano, dois Baianos. Você, por tantas vezes, fala mal de mim, e o motivo até eu juro que eu não sei, eu não devo ser um cara tão ruim, se o que te mata a fome foi eu quem vai me ver, e o que te aperce o corpo é criar mal de casa, coberto de lão, o pão e o café. Sou um sertanejo, adoro meu país, sou desse meu gênio, e assim sou feliz, e você me diga, por favor, quem é? Quem é você? Será que já curtiu amanhecer no mar? Arrela, molhada e os pés sem sapatos, será que já tocou a terra com as mãos? Quem é você? Que só fala do mito e não ajuda em nada? Que tenha alma, sei que a terra abandonada, o que você plantou nesse seu coração? Um abraço também aos catarinenses, paranaenses e gaúchos que estão aí. Calma, minha filha, você vai ganhar a sua. Não troca o meu sono por dinheiro seu, não troca o meu sosseiro pela vida sua, sempre que amanhece eu agradeço a Deus por mais um dia em trabalho. se eu fechar os olhos, como é que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? é que vai ser? Quem é você que só fala bonito e não ajuda em nada Que tem a alma a ser que a terra abandonada O que você plantou nesse seu coração Quem é você que só fala bonito e não ajuda em nada Que tem a alma a ser que a terra abandonada O que você plantou nesse seu coração Agora já não tem mais jeito amar até seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar eu não vou desistir Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão Eu sigo sempre um ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo Me vi com seus olhos, descobri quem sou Ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te beijo Te beijo Te beijo Te beijo Te beijo Agora já não tem mais jeito Agora já não tem mais jeito amar até seus defeitos Não dá pra fugir Não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos Pra ter o seu amor Pra ter o seu amor Te beijo 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 Te pedir pra Deus de presente Pra me ver contente Ele te levou Muito obrigado Andrezinho, Carol mandou uma carta Pediu pra oferecer essa música pra você, tá? Ela que pediu Tem um ano que vocês se conheceram aqui Tem outro casal que tá fazendo quatro anos aqui também Parabéns pra vocês Essa festa aqui já uniu muitos casais Tomara que não desunam outros E a gente nem ficou E o povo Nosso encontro me faz Sei que pra nós hoje o romance é Coisa década demais Não dá pra esquecer Que vivemos antes do lugar Bem melhor a gente E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi a noite Não consigo mais me dominar Onde ele pensou E a gente nem ficou E olha o que me causou E a gente nem ficou E a gente nem ficou Vem Milena Vem Milena Vem Milena Vem Milena Vem Milena Vem Milena Eu quero Vem Milena Eu quero só você O nosso amor, todos querem por um fim, o nosso amor, todos querem por um fim, querem-nos afastar. Eu quero só você, eu quero só você, e não importa o que vão dizer, e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, e não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você, e não importa o que vão dizer, eu quero só você. Já falar do amor de verdade, vou começar pela melhor verdade. Te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho. Segura a metade é defeito, você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal, suave ou manhal. O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que seja a melhor sensação. Que preenche a vida vazia, manda embora a agonia, e que traga paz pro coração. Que preenche a vida vazia, manda embora a agonia, e que é dona do meu coração. Que preenche a vida vazia, manda embora a agonia, e que é dona do meu coração. Que preenche a vida vazia, manda embora a agonia, e que é dona do meu coração. Que preenche a vida vazia, manda embora a agonia, e que preenche a vida vazia, manda embora a agonia. Que preenche a vida vazia, e que preenche a vida vazia, e que é dona do meu coração. Que preenche a vida vazia, manda embora a agonia, e que é dona do meu coração. É você Vem, já virá vazia, manda embora aqui E me trouxe mais pro coração E vem, já virá vazia, manda embora aqui E me quer contar hoje, meu coração É você Vem, já virá vazia, manda embora aqui Pra falar do amor de verdade Vou começar a ter melhor metade Daqui a pouco tem Guilherme Santiago pra você Depois tem Cláudia Leite Depois tem os DJs do Camarote Enfim, vocês não vão dormir tão cedo Espero que vocês não fiquem dormir tão cedo A noite continua aqui, Galvão Amanhã, né? Opa, não vai sair Opa, não vai sair O teu sorriso A minhas portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora É o melhor lugar É sempre o meu sexto E a luz do céu Pega, Renato O ruído sempre acaba E a nossa música Paz e amor É o que eu quero pra nós E que cada vez E que cada vez Nesse mundo O cara é a nossa voz E o céu e o mar E alguém para amar E o arrepio Toda vez que a gente chegou ao mar E nunca vai Mesmo quando o sol Respira Na, 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 na Ao deixe o som Pra ficar bom A nossa festa Não tem hora Pra acabar O teu sorriso Abra as portas do paraíso Vem comigo Pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora É o melhor lugar É sempre o meu sexto E a luz do céu Se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música Vai começar Mais amor É o que eu quero pra nós E que cada vez Nesse mundo Ele não歸 a nossa voz Música Céu e mar, e alguém para amar Eu arrepio toda vez que a gente chegou ao mar Vai amor, é o que eu quero pra nós E que nada nesse rumo cai a nossa voz Céu e mar, e alguém para amar Eu arrepio toda vez que a gente chegou ao mar E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muito obrigado, Caldas Country. Obrigado pela energia, pelos caras, pelos presentes. Fiquem com Deus. Boa festa pra vocês, galera. Fiquem com Deus. Beijo, 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 beijo. Muito obrigado, Caldas Country. Muito obrigado pelo nosso oitavo ano aqui, desde o primeirinho. A honra, meu Deus. É o senhor do Brasil. Muito obrigado, Caldas Country. Muito obrigado, Caldas Country. Muito obrigado, Caldas Country. Muito obrigado, Caldas Country. Caldas Country. Muito obrigado, Caldas. Caldas Country. Caldas Country. Caldas Country. Arroba, arromba o Assunção, Caldas Caldri, hashtag Comitinho, pegar a Santa Neiva de Manaus Dia 23, tamo lá, sábado que vem Se Deus quiser, lá no Boiódico Beijo pra galera de Cuiabá, Mato Grosso Alô, 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 Mato Grosso Mato Grosso Alô, Mato Grosso Alô, Mato Grosso Alô, Mato Grosso Alô, Mato Grosso